Um homem caiu de um andaime de cerca de 15 metros de altura enquanto trabalhava nesta construção no bairro Feu Rosa, na Serra. Segundo testemunhas, a vítima, que aparentava ter cerca de 60 anos, era funcionário da obra. Vizinhos teriam escutado um forte barulho pela manhã, mas o corpo só foi encontrado no fim da tarde de domingo. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidente do Trabalho. Segundo a Polícia Civil, mais informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Vitória.